e é isso aí pessoal do canal do avião estamos mais uma vez aqui no aeroporto de surocama gravando esse pose para vocês olha que jogada pessoal rapaz meu deus do céu que alinhada que foi essa você vê a jogada dele jogou de um lado jogou para o outro puxa vida gela o coração em gela até o coração mas para o piloto é normal tranquilo mas para nós aqui gela o coração beleza pessoal abraço até o próximo vídeo valeu